Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, estou aqui de moletom porque nós vamos fazer uma minissérie aqui no canal. Essa semana, na verdade, a Semana Netflix, exatamente. Então, assim, sabe, ficar em casa nesse tempo de quarentena em que todos estão mais recolhidos. E que tal usar esse tempo para ficar ali debaixo das cobertas, botar seu moletom, fazer uma pipoca e assistir conteúdo de qualidade no Netflix? E quando eu falo conteúdo de qualidade, são filmes e documentários que eu vou indicar essa semana toda para vocês. Filmes e documentários que tenham o assunto, a expansão de consciência, exatamente, gente. Então, eu separei, demorei um pouco para fazer esse vídeo. Por quê? Para prepará-lo, porque eu tive que assistir. Assisti para poder indicar para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Esse é o vídeo número 1. Nós vamos ter mais um outro vídeo essa semana, onde eu vou indicar documentários. Então, no vídeo de hoje, eu vou indicar para vocês filmes de expansão de consciência que estão disponíveis no Netflix, exatamente. Bom, gente, então, já adianto que farei o possível para não dar nenhum spoiler, né? Mas, como eu quero que você assista esses filmes sob uma perspectiva de aprendizado, porque a expansão de consciência acontece quando você se coloca como aluno, como aprendiz. Então, você não assiste o filme, um documentário, como a maioria das pessoas assistem, por puro entretenimento. Você assiste tentando captar mensagens, tentando aprender lições, de repente fichas caem enquanto você está assistindo o filme. Então, eu vou dar algumas dicas dentro desses filmes do porquê eu indiquei eles como filmes de expansão de consciência. Então, segura aí, eu vou tentar falar o mais rápido possível, porque neste vídeo você vai ter 18, exatamente 18 indicações de filmes no Netflix que vão te ajudar na sua expansão de consciência, tá bom? Então, aí, ó, muito conteúdo para você consumir de qualidade, além, claro, aqui do MyFlix, aqui no nosso canal, onde você vai aprender muitas coisas também, né? Então, sem mais delongas, vamos às indicações. Nessas indicações, eu separei por categorias. Então, nós temos categorias que vão agradar todas as idades e também homens e mulheres, porque eu sei que homens gostam de filmes de ação, de suspense, coisa assim, um pouco mais, né? Adrenalina e tem também filmes para crianças. Então, se você tem filhos e quer assistir junto com seus filhos, é um filme que vai ajudá-los a entender um pouco sobre a expansão de consciência e você também expandir a sua consciência assistindo um filme infantil, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos começar pela categoria Ação e Aventura, exatamente, tá bom? Então, no início, aqui, falando de filmes de ação no Netflix. O primeiro filme que eu gostaria de indicar para vocês é o filme do Leonardo DiCaprio, A Origem. Provavelmente, se você já é um estudioso aí da expansão de consciência, você já deve ter assistido, porque esse é um dos filmes obrigatórios na lista dos filmes de expansão de consciência. Nesse filme, o personagem do Leonardo DiCaprio desenvolveu uma técnica, uma estratégia de invadir, isso mesmo, invadir o subconsciente das outras pessoas. Então, ele consegue, através dos sonhos, do mundo dos sonhos, invadir o subconsciente de uma outra pessoa e implantar lá ideias. E nesse filme, repare que todo o discurso que ele diz, já no início, ele diz que quando uma ideia é implantada no subconsciente, é muito difícil que seja retirada de lá. Então, esse filme vai falar muito sobre mente consciente e subconsciente, e como que o nosso subconsciente realmente é o nosso piloto automático, que rege a nossa vida. E uma outra cena do filme que também me deixou bastante, trouxe à minha mente essa questão da reprogramação mental, que a gente fala muito aqui no canal, é a cena em que eles invadem o subconsciente de uma pessoa, e o subconsciente de todas as pessoas, no caso, que eles invadem, tem como se fossem anticorpos, que são como se fossem soldados, que são formas, pensamentos, pessoas que ficam atirando neles, perseguindo eles, tentando lutar contra eles. Então, nessas cenas em que aparecem esses sabotadores para tentar expulsá-los, me lembrou bastante do que acontece com a gente quando a gente está tentando reprogramar a nossa mente. O nosso subconsciente já tem crenças instaladas lá, E o que acontece quando crenças novas chegam? As crenças antigas lutam, combatem as crenças novas, e isso é bem mostrado no filme de forma bastante lúdica, tá? Então, assiste à origem que, com certeza, se você já assistiu, eu aconselho você a assistir de novo, tá? Com essa perspectiva, com esse olhar. Tem muita mensagem de expansão de consciência, mente consciente, subconsciente. Se você já leu o Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy, vale a pena você assistir à origem, mesmo que você já tenha assistido, assistir com outro pensamento. Não com pensamento de entretenimento, tá? Mas com pensamento de, claro, entreter legal, mas de aprender, de realmente absorver, de fazer fichas caírem. Ok, então vamos lá. Eu falei bastante desse filme, dos outros eu vou falar um pouquinho mais rápido, mas esse foi, eu botei no topo da lista, porque eu acho que realmente é um filme de expansão de consciência, um filme inteligente maravilhoso. O segundo filme da nossa lista ainda, na categoria de ação, também é com o Léo DiCaprio, que eu gosto muito desse ator, porque ele realmente se envolve, se entrega ao personagem, é um ótimo ator, Leonardo DiCaprio. O filme é Prenda-me se for capaz, também numa proposta um pouco parecida com a origem, claro, falando de reprogramação mental. Nesse filme, você vai ver a história real de um rapaz, ainda muito jovem, mas muito inteligente, que ele conseguia reprogramar a mente dele para convencer a consciência dele de que ele era determinados personagens. E assim, ele convencia a si mesmo, primeiro, e depois ele convencia toda uma sociedade. Então, ele fingiu ser piloto de avião, médico, advogado. Então, assim, todas as vezes que ele assumiu esses papéis, ele realmente convenceu todo mundo, porque ele convencia a si mesmo. Então, nesse filme, preste atenção quais são as técnicas que o ator, que o personagem do Leonardo DiCaprio utilizava para convencer a si mesmo, para ele realmente vestir a roupa, a alma de um piloto de avião, de um médico, de um advogado, ao ponto dele ter até, e é uma história real, gente, ter passado no exame da ordem sem nunca ter frequentado a escola de direito. Porque ele assistia os vídeos, sempre que ele queria interpretar um personagem para enganar as pessoas, ele realmente pesquisava, estudava, ficava assistindo vídeos sobre piloto de avião, sobre médico, sobre advogados. E ele se visualizava na frente do espelho dizendo que ele era um piloto de avião, dizendo... Então, gente, repare as estratégias que esse personagem do Leonardo DiCaprio utilizava para convencer o seu próprio subconsciente de que ele era, de fato, aquilo. E uma vez ele convencendo a si mesmo, era mais fácil convencer os outros. Então, se alguém utilizou essas estratégias para, digamos assim, fazer o mal, enganar as pessoas, como no filme mostra, você pode utilizar essas estratégias para mudar o seu subconsciente para um padrão mais positivo daquilo que você realmente deseja. Então, esse filme, Prenda-me se for capaz, é com Tom Hanks também, é um filme maravilhoso. E o mais interessante é que esse personagem do Leonardo DiCaprio realmente existiu, tá bom? Então, vamos lá. Outro filme ainda na categoria ação é o filme Sem Limites. Também aqui falando sobre a mudança de mente, de programação mental. Nesse filme, o personagem do ator Bradley Cooper, ele consegue ter acesso a uma droga sintética, onde ele toma essa droga e ele expande a consciência automaticamente. O que é interessante desse filme é você ver quais as mudanças que acontecem na vida do personagem quando ele expande sua consciência. Quanto mais ele utiliza essa droga sintética de expansão de consciência, mais a vida dele vai mudando. É claro que o filme mostra de uma forma meio que fictícia, não existe nenhuma pílula assim que você tome para expandir a sua consciência, mas é interessantíssimo de ver como a vida dele toda começa a mudar. As pessoas com quem ele convive, ele já começa a atrair pessoas de um nível diferente, ele já começa a se incomodar com o ambiente que antes ele vivia naturalmente, como por exemplo, uma das cenas, dando um pequeno spoiler aqui, é que quando ele expande a consciência pela primeira vez a utilizar a droga sintética, ele se incomoda drasticamente com a bagunça do apartamento dele. Então, pessoas de mente expandida não aguentam viver na bagunça, gente, porque o teu ambiente externo reflete o teu estado mental. Se você está com uma casa muito bagunçada, tudo muito bagunçado na sua vida fisicamente, isso mostra que a bagunça está dentro de você. É maravilhoso esse filme, eu assisti ele já três vezes e eu não canso de assistir, é um filme maço, ok? Sem limites. Então, vamos lá. Agora, na categoria aventura, esse filme chamado Bucket List, Antes de Partir. Bucket List é um filme super good vibes, é aquele filme para você assistir e ficar de boa, ficar assim com aquela energia positiva, refletir sobre o que é importante na vida, como você tem utilizado o seu tempo, a sua experiência temporariamente humana. Bucket List é um termo em inglês, na língua inglesa, que diz que você tem que fazer uma lista das coisas que você quer fazer antes de partir, ou seja, antes de morrer, antes de terminar a sua experiência aqui nessa terra. E nesse filme, o personagem do ator Morgan Freeman e do ator Jack Nicholson, que são dois grandes personagens, dois atores renomados, eles se encontram e eles foram diagnosticados com doenças terminais. Então, eles já receberam um diagnóstico médico de que viveriam poucos meses e não teria mais jeito para eles. Então, eles decidem pegar a lista deles do que fazer antes de partir. Jack, vamos morrer, vamos viajar o mundo, e o filme fica super good vibes, eles vivem intensamente, como eles passaram a vida interadiando. Então, quando a velhice chegou e veio o diagnóstico, eles decidiram viver a vida como nunca antes tinham vivido. Então, esse filme é muito lindo, muito fofo, tem uma história de amizade bem legal e mostra para a gente sobre refletir sobre o sentido da vida e o quanto que a gente tem dado prioridade ou não de realizar as coisas que a gente vai deixando para depois e aí a vida vai chegando ao final e a gente diz, poxa, se eu tivesse vivido mais, eu teria feito mais. Esse filme é super good vibes e traz uma reflexão muito profunda para a gente. Outro filme agora é Aventura Também e esse é para assistir a família inteira, Tomorrowland, que é um filme da Disney. Tomorrowland é um filme cheio de física quântica, mecânica quântica, onde o espaço-tempo é realmente desafiado, as leis da física clássica são desafiadas. A Disney adora isso, esse tema de física quântica que a gente vê nas mensagens dos desenhos da Disney e nos filmes, alguns de forma sutil, outros de forma bem escancarada, que é o caso do filme Tomorrowland, onde os personagens conseguem acessar universos paralelos, o futuro e o passado e o presente não acontecendo de forma linear. Então, assim, é um filme de aventura e é onde você vai ver vários princípios, várias questões, menções à física quântica. Outro filme também agora Família para crianças também, só que em desenho animado, do estúdio Ghibli. Eu amo os filmes do estúdio Ghibli. Esse é o meu filme favorito do estúdio Ghibli, gosto muito, inclusive foi um dos únicos desenhos estrangeiros a ganhar a estatueta do Oscar. É um filme massa, apesar de ser um desenho, não subestime esse filme. A viagem de Chihiro ou Chihiro. A viagem de Chihiro é uma história acontecida no Japão porque todos os filmes do estúdio Ghibli são baseados em histórias e contos japoneses orientais. Então, esse desenho, A viagem de Chihiro, se você tem crianças muito pequenas, talvez não seja indicado para as crianças muito pequenas porque elas podem se assustar porque é um desenho, um pouco adulto no sentido de que tem suspense no desenho. Então, existe personagem sem face que é o personagem que mais dá medo nas crianças quando assistem. Então, se seu filho ou sua filha é bem sensível em relação a isso, talvez não seja indicado para assistir com eles. Mas, se forem crianças maiorezinhas, eles vão gostar. E eu tenho certeza adulto ama esse filme, gente. Esse filme traz uma mensagem muito legal sobre o consumismo, sobre a pessoa que se deixa dominar pelos desejos de acúmulo de bens materiais, sobre o que realmente importa na vida, fala sobre a gula, fala sobre a poluição dos rios, da terra. Gente, é muito cheio de analogias. E os filmes do estúdio Ghibli, principalmente desse diretor, o Miyazaki, são filmes muito psicodélicos, meio sem pé e nem cabeça. Então, isso deixa a gente envolvido na trama do filme A Viagem de Chihiro. Eu assisti com adultos, com meus amigos adultos há anos atrás, e realmente ninguém piscava assistindo esse desenho. É um desenho que dá um friozinho na barriga e traz uma mensagem muito legal. Outro desenho do estúdio Ghibli também, esse você pode assistir com as crianças tranquilamente, é o conto da princesa Kaguya. Esse desenho do estúdio Ghibli é muito lindo também. É um desenho todo feito em aquarela, então, já beneficia os nossos olhos ali assistindo. E ele é baseado num conto japonês e tem, assim, muitos dos ensinamentos de Buda, nesse desenho muito lindo que conta a história de um casal de camponeses que não podia ter filhos e os deuses enviaram uma pequena princesa num broto de bambu onde eles criaram ela. Mas depois o pai fica vendo que é uma princesa ele fica ambicioso e aí, enfim, vai colocando os desejos terrenos misturados aí e a princesa e a princesa Kaguya realmente ela só queria viver uma experiência tranquila temporariamente humana muito linda é muito bonito cheio de lições aí pra gente refletir esse desenho é lindo então tem muito 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 do budismo nesse desenho e eu gosto bastante da filosofia budista e o último desenho do estúdio Ghibli que esse você pode assistir tranquilamente com crianças e é um dos filmes favoritos do meu filho a gente assiste bastante junto já repetimos várias vezes esse desenho o desenho Ponyo Ponyo que também é do mesmo diretor de A Viagem de Tihiro só que em Ponyo é uma história que é uma amizade que veio do mar uma peixinha que vira humana é bem bonitinho o filme e tem também várias lições ali sobre reflexão de poluição da terra eles tem muito isso você olhar a poluição do mar fala um pouco da cultura japonesa é bem interessante esse desenho Ponyo e as crianças realmente gostam muito ok? então vamos lá seguindo para outra categoria essa categoria é superação e drama eu coloquei aqui então são filmes de superação onde você vê um drama mas não é um drama de tristeza é um drama de motivação que mostra a história de pessoas se superando então eu me sinto muito motivada quando eu assisto filmes assim o primeiro filme nessa categoria é Lion Uma Jornada para Casa gente que filme lindo 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 história real de um garotinho indiano que se perde da mãe aos cinco aninhos de idade e fica vivendo sozinho lá pelas ruas da Índia ele é adotado por uma família australiana que dá do bom e do melhor para ele mas é maravilhoso ver como a consciência dele se conecta à consciência dos familiares dele e através de mentalizações como se o subconsciente dele estivesse chamando a mãe dele estivesse chamando ele pelo subconsciente é muito lindo esse filme gente é realmente um filme de reflexão de motivação de superação e super good vibes né muito lindo esse filme e o legal é saber que é uma história real que terminou tudo bem outro filme também é o homem que viu o infinito também aí um filme que conta a história de um indiano assim como o filme lion conta a história de um indiano esse filme o homem que viu o infinito conta também um pouco da cultura indiana e como que a intuição desse rapaz que também é uma história real eu amo histórias reais que viram filmes e ele era um matemático muito inteligente aquele homem gente conectadíssimo com a centelha divina dele totalmente intuitivo ele recebia como se fossem canalizações os números do universo quem gosta do assunto geometria sagrada vai amar o homem que viu o infinito e mostra muito da questão do preconceito pela cor de pele dele ali quando ele vai para universidade na inglaterra então um rapaz assim que era totalmente entregue ao eu superior dele que recebia uma inteligência que os acadêmicos não conseguiam explicar gente é linda a história e é uma história real tá bom o homem que viu o infinito outra história real também que é drama de superação é invencível esse filme invencível dirigido por Angelina Jolie como uma diretora muito legal esse filme lindo gente esse filme é de fazer a gente chorar mas a gente chora não de tristeza mas de sabe feliz pela superação que o personagem tem então mostra realmente a garra a força desse personagem e como ele superou todas as adversidades na vida é um filme de história real ele um corredor um atleta olímpico das olimpíadas mesmo corredor representante dos Estados Unidos ele acaba indo para a guerra e na guerra ele a segunda guerra mundial ele acaba preso primeiro antes de ser preso ele fica no mar gente a história você tem que assistir porque é até difícil acreditar que alguém viveu tudo aquilo que esse homem viveu e sobreviveu porque parece coisa de filme mesmo a história dele realmente Zamperini o nome do personagem merecia virar filme porque quando você assiste você não acredita e você vê a superação que ele tem ali não se deixando abalar ai gente realmente um alquimista mental tá invencível lindo mas se prepare para chorar viu mas não de tristeza porque no final tudo fica bem então vamos lá vamos agora para para os filmes que fazem a gente rir comédias e comédias românticas mas ainda assim nesse gênero você pode expandir sua consciência o primeiro filme que eu quero indicar é o Clique do Adam Sandler que é um clássico né todo mundo já eu acho que você já assistiu mas mesmo que você já tenha assistido novamente eu te peço assiste de novo com outro olhar tá então o filme Clique eu já tinha assistido outras vezes mais de uma vez só que quando eu assisti ele novamente sobre uma outra perspectiva eu vi tanta coisa tanta ficha caindo então se você gosta do livro O Poder do Agora do Eckhart Tolle que é um livro maravilhoso eu tinha acabado de ler pela segunda vez O Poder do Agora quando eu me lembrei quando eu estava lendo O Poder do Agora eu só lembrava de cenas do filme Clique aonde ele falava que você fica adiando a sua vida pra ser feliz quando aquilo acontecer quando e você vê que o personagem do Adam Sandler fica adiando viver e ele não consegue nem sequer ser agradecido pelas coisas que ele já tem que são maravilhosas como a família os pais tudo que ele já tem é maravilhoso mas ele é incapaz de ver a vida dele por uma perspectiva positiva no início do filme porque tudo que ele quer ele põe como prioridade é chegar a ter essa promoção no trabalho aí ele diz não quando eu tiver essa promoção quando eu tiver mais dinheiro aí eu vivo minha vida aí eu tenho tempo pros meus filhos pra minha mulher só que o filme se passa e você sabe aí quem já assistiu o que acontece né é linda a história e tem várias várias analogias poderosíssimas sobre a importância do poder de viver no agora porque o futuro e o passado não existem o único tempo que existe é o presente porque quando o futuro vier a existir ele vai se tornar o presente e o passado quando existiu ele era também o presente então viva no agora filme clique outro filme é o Mega Romântico é uma comédia romântica é bem comédia mesmo então esse filme fala um pouco de realidade paralela também aonde a atriz vai parar numa realidade numa dimensão paralela e ela percebe que tudo que ela pensa vai criando a realidade dela e assim ela fala muito de amor próprio também nesse filme então ela por ela não ter amor próprio ela não consegue nem perceber que tem um cara bacana a fim dela então ela fica o tempo inteiro buscando o amor de alguém sendo que ela tem que encontrar o amor dentro dela mesmo o amor próprio dela se amar e descobrir que ela é o verdadeiro amor da vida dela é um filme muito engraçado parece bem bobinho mas ele tem uma história um enredo impressionante que fala de amor próprio e auto aceitação que se você não se aceita você não consegue ter uma vida romântica com um parceiro com mais ninguém vamos lá outro é o filme comédia romântica também nem sei se estaria nesse gênero aqui é comer rezar e amar comer rezar e amar também é um clássico da lei da atração fala de lei da atração fala dessa de toda essa filosofia que a gente conversa aqui no canal também então mostra ela seguindo a intuição dela tomando atitudes assim tipo se jogando realmente na própria intuição numa vida nova é muito lindo esse filme comer rezar e amar e traz uma esperança de que a gente pode mudar não importa como esteja a vida da gente enfim comer rezar e amar com a Julia Roberts é muito bom outro filme que é bem comédia comédia romântica é Homem ao Mar em inglês ele é chamado Overboard então esse filme Homem ao Mar eu já citei num vídeo aonde eu falo que é esse filme é uma analogia perfeita do que acontece com a gente quando a gente vem para esse planeta Terra a gente esquece que é centelha divina a gente esquece que é o próprio todo tendo uma experiência temporariamente humana e aí quando a nossa o despertar da consciência quando a gente recupera essa memória então assume todo o nosso poder de co-criador no universo e de merecedores então nesse filme conta a história de um playboy por assim dizer né que é filho do segundo homem mais rico do mundo e aí ele perde a memória depois de um acidente no iate do pai dele e aí uma mulher se aproveita da situação para se vingar dele porque alguma coisa que ele fez com ela no passado e ela leva ele totalmente sem memória de nada não sabe quem ele é de onde ele veio o nome dele e ela cria todo um personagem dizendo que ele é marido dela e que ele é pobre e que enfim aí ele vive uma vida que não é a vida real dele aí ele vive uma vida que não é a vida real dele é uma vida totalmente diferente de alguém com recursos escassos e tudo mais quando no final ele recupera a memória imagina a alegria dele de descobrir que não ele na verdade não é um homem pobre aquela vida de sofrimento que ele parecia estar sofrendo não era a vida real dele que o pai dele era simplesmente um dos homens mais ricos do mundo então ele ficou muito feliz então eu imagino assim quando a gente recupera a nossa memória quando a gente desperta a consciência e lembra que nós esse personagem físico é só uma ficção mas a nossa verdadeira identidade é mais do que ser filho de um bilionário ser filho do dono do universo é maravilhosa essa analogia realmente então hoje como eu já usei esse filme com essa analogia eu achei bem legal mas o interessante é que você vê que o personagem aprende coisas que ele não teria aprendido se ele não tivesse passado pelas experiências que ele passou então isso mostra que a gente expande nossa consciência a gente aprende muita coisa quando a gente vem pra essa experiência temporariamente humana ok? e além do mais é um filme pra rir é um filme pra se emocionar é um filme super good vibes também vamos lá para uma outra categoria que é a nossa última categoria dos filmes que a gente vai indicar que o vídeo tá ficando longo mas enfim você vai ter bastante filme pra assistir aí no Netflix no seu tempo de quarentena ficção científica e suspense sim o primeiro filme nessa categoria ficção científica e suspense é o filme aniquilação esse filme aniquilação eu pensei se eu ia indicar ele ou não porque ele é um filme assim que dá realmente um frio na barriga ele quase é um filme de terror quase mas não chega a ser um filme de terror não com certeza porque não tem tanto sangue tanto susto quanto um filme de terror tem né esse filme aniquilação ele é pura física quântica gente física quântica e questão de consciências alienígenas então esse filme ele fala muito da lei do reflexo ele fala da lei da atração a história basicamente é de uma bióloga que uma cientista que ela vai para uma missão acontece de que uma uma consciência alienígena caiu na terra como se fosse em forma de meteoro e criou numa determinada parte dos Estados Unidos uma bolha uma espécie de bolha um prisma que que causava uma cintilância e aí todas as missões que o governo americano mandava as pessoas não voltavam de lá e aí essa cientista foi uma das pessoas que foi para essa missão ela é a personagem principal do filme mostra toda a trajetória dela mostra o filme ele não segue uma linha uma linha assim de tempo ele começa no passado depois vai vindo para o presente ficam cenas do passado e do presente se intercalando e aí então os personagens eles entrando nessa bolha que essa consciência alienígena criou eles começam a perceber que tudo lá é um reflexo do estado de consciência deles então aqueles que estão com medo atraem as coisas para si aqueles que tem raiva atraem as coisas para si é muito interessante é um filme um pouco difícil de entender é um filme que você tem que ter concentração tem muita coisa que você talvez vai terminar o filme não vai entender porquê mas muita coisa se o básico para você entender é sobre essa questão do reflexo de tudo ser um reflexo daquilo que a pessoa está emanando não é mesmo? e também esse filme ele fala sobre o todo só que ele não fala sobre o todo como um todo de uma forma positiva ele fala você fica ali na dúvida se aquela consciência alienígena que se transforma em tudo o que há ali tudo vai se transformando nessa consciência essa consciência assume a forma de todas as coisas só que você fica ali na dúvida se é uma consciência boa se é uma consciência má por assim dizer entendeu? então isso vai acontecendo no filme é um filme que se prepare para ter sustos se prepare tem enfim suspense você sabe é um filme um pouco parecido com o suspense daquele do Bird Box tá bom? e eu vou dizer para vocês que eu terminei de assistir ele um pouquinho com a energia um pouquinho baixa de suspense e assim eu não gosto muito de filmes que tenham susto monstro sangue mas é um filme que prende a sua atenção do início ao fim você fica assim eu quero saber o que vai acontecer então se você gosta desse tipo de filme esse é um filmaço viu? ok vamos lá o outro filme que também nessa categoria ficção científica e suspense só que bem menos assim assustador porque aniquilação é o filme A Chegada eu já falei desse filme também em uma das minhas lives aonde eu falo sobre uma comunicação sem palavras então esse filme fala de uma moça que ela é uma linguista tradutora e tudo mais e ela é levada pelo exército americano até uma nave alienígena que chegou na terra e ninguém sabe o que realmente esses alienígenas querem eles parecem sim ter intenções de paz mas eles não atacam eles ficam ali parados e aí o filme é também um filme que acontece cenas intercaladas do futuro do presente do passado não existe um tempo linear e a proposta do filme é essa da linguagem alienígena ser uma linguagem que transcende o espaço-tempo que é não deixa de ser também a física quântica tá é um filme bastante legal um filme bastante envolvente é um dos meus filmes de ficção científica favoritos outro filme que para terminar a nossa lista aqui de filmes aqui do Netflix para vocês com certeza você já assistiu Lucy ok Lucy é um filme que é física quântica pura gente física quântica pura principalmente o final ali gente a fusão com o todo é interessantíssimo a consciência tudo que a Lucy pode fazer como a consciência dela vai dando poderes a ela é interessantíssimo esse filme gente então dispensa mais detalhes né é um filme muito envolvente e também assim como a origem é um filme praticamente obrigatório para quem está estudando física quântica e expansão de consciência bom gente esses foram os filmes que eu tinha para indicar para vocês aqui olha aí gente 18 filmes está vendo tem filme para você ficar em um mês assistindo né e não esqueça não esqueça de assistir aos filmes com o olhar de um aprendiz fala com a sua centelha divina diz o que eu posso aprender com esse filme que fichas podem cair assistindo esse filme não deixa que seja uma experiência meramente puramente de entretenimento para encher linguiça do seu tempo não mas que seja uma experiência de realmente aprendizado gente deixa a sabedoria falar com você e ela só fala com quem se abre para aprender até um filme de comédia pode te ensinar muita coisa tá bom então é isso minhas centelhas queridas eu quero deixar um grande beijo para você e pedir que se teve algum filme que faltou eu colocar nessa lista coloca aqui embaixo nos comentários porque eu vou querer assistir tá bom e aguarde a parte 2 do nosso dessa nossa semana aqui do quarentena com Netflix e expansão de consciência onde eu vou indicar documentários para sua expansão de consciência mas se teve algum filme que faltou eu falar e que você acha que é uma contribuição bem legal contribui com as outras centelhas e comigo também a gente vai ler e eu quero ver qual a sua sugestão de filme disponível no Netflix para a gente ter muitas fichas caindo aí né beijo para você até mais e aí e aí O que é isso?